Oi gente, eu sou a responsável do canal da Gigi aqui em Gintopia. Então gente... Amiga, o que você ia falar? Eu ia falar pra eles... Oi gente, tudo bom? Que a gente tava aqui começando a falar, mas você não tinha uma notícia? Por que não fala uma notícia? Amiga, eu também vou explicar pra galerinha de casa. Amiga, vem aqui. Vocês sabiam que a Gigi e a Bebela, que é a prima da Gigi, vão tentar gravar uma música para o canal? Nossa, é a primeira música do canal da Gigi. E eu não acredito, e vai ser monta quando um presente vai chegar. Você sabe como é que é o nome da música? Festa do Pijama! Gente, e também, gente, Gigi e a Bebela, elas vão fazer uma festa do pijama! Que verdade! E no dia do clipe, elas vão gravar na praia de Cotovelo. Não, e a gente vai nadar, mulher? Não, mas aí no dia elas vão gravar na praia de Cotovelo. Na casa da vovó Cici! Na casa da vovó Cici! Mas a casa da vovó... Vão fazer... Chute! Mas vão fazer uma festa do pijama de verdade! E além disso hoje, sem prato. Toda vida que elas têm que se ver, elas têm que fazer isso. Mas tchau, amiga. Te espero no parque. Beijinho no amor porra que passa longe. Pera aí. Vem. Que tal a gente ia brincar e mostrar algumas coisas... Mas não tem mais um vídeo de hoje! É! O quê? Chega a me engasgar aqui. Mas o tema do vídeo de hoje é... Mas a gente pode mostrar... Mais um dia! Mais um tema do vídeo de hoje... Deixa eu explicar. O tema do vídeo de hoje é... Tentando fazer uma letra para a música de eu e bebê. Eu tô falando pro Gigi. Tchau, minha gente! Bonita! Gente, então, pra esclarecer, O tema é só uma coisa que elas vão fazer. Mas o tema mesmo é festa do pijama. Pijama! Na verdade, o tema é... Esse é o tema da música. Eu só tô dando exploitezinhos porque eu acho que... Pessoal de casa, vocês gostam disso, porre? Ninguém? Ninguém! Pessoal de casa, pessoal de casa, vocês gostam disso, porre? Não! Nós queremos... Nós queremos... Talvez... E... E não! Pois deixem nos comentários as dúvidas. Vamos lá no Instagram. Ou da Gila, que é a bijuteria das meninas. E também... Ou da Gigi, ou da Bebela. Perguntem lá. O que é que vai acontecer lá? Pra você que é um fã de carteirinha da Gigi saber. Chega aqui, amiga. Então, gente... E também tem um anuncinhozinho aqui. A Gila bijuteria, gente. É muito boa. Vai abrir, gente. Já abriu. Mesmo a gente não estando em abril. Que é o mês que Gigi faz aniversário. O quê? Gente, já abriu. Mesmo a gente não estando em abril. Mas abriu. Mesmo não estando no mês de abril. Entendeu, amiga? Então... Por que eu descei na facara? Então, gente... Então, gente... Eu quero informar... Ai, não! Isso é muito informática. Deixa que eu diga logo. A Gila bijuteria vai abrir, gente. Vamos lá. No Instagram. Elas vão ter uma lojinha lá no Instagram. E olha, gente... Eu... Então... Deixa eu falar, mulher. Eu quero... Você é muito informática. Você é muito informática. Então, gente... Então, gente... É assim... Eu quero falar a verdade. Os pre... Na Gila me informaram que na Gila, já que são duas pessoas participando dela... Elas... Elas... Elas prefer... Elas prefer... Elas prefer... Cagar... Elas prefer... Elas prefer... Brincar com a gente. Elas prefer... Tá morrendo, é, amiga? Eu vou dar uma sursinha aqui. Elas preferem, minha gente. Deixa eu levantar aqui também. Ó, amiga. Eu vou te ajudar. Elas preferem, gente... Elas preferem dinheiro dividido. Tipo assim... Uma notícia... Tipo assim... Se o preço for quatro reais... Ah, eu também quero participar do babado. Qual é o babado? O babado é primeiro... Explica aí... Explica aí, Vera. Sim. Olha, bicha... Eu queria te informar... Que a Gila Bisuterias vai abrir no Instagram. E qual é a segunda? A segunda é que... As meninas vão fazer um clipe! Que eu já devo ter repetido demais. O que aconteceu? Patipe. Então, gente... Continuando. Então, continuando. Elas preferem de... Elas não preferem a nota de dinheiro. Tipo assim... Se for... Se você quiser... Eu comprei... Me imagino ter uma cartoleira... Que é o negócio de passar cartão de crédito... Que dá um gasto... Papacipix! Então, gente... Se vocês forem comprar por dinheiro... Dinheiro, dinheiro... Elas preferem assim... Uma nota de dois reais... Mãezinha... E outra nota de dois reais... Porque assim elas podem... Partir... Uma pra outra... Então... Se for dez reais... É melhor... Não precisa de nota... É melhor... Cinco... E cinco... Chispa da Kiko... Chispa da Kiko... Que ela tá mais de ser masquinho... Eu prefiro que ela fique na ponta... Pra não aparecer... Agora sou eu que caí... Meu recalque... O que é o recalque? Você é muito engraçada... Obrigada pelos elogios... Eu não quero que isso apareça... Faz pra mim... Pronto... Tá certo... Aparece... Vai... Vai... Então, gente... Vamos... Então, gente... Vamos lá... O nome do... Dos... O nome do Instagram é... Gila Bijuterias... Arroba, né? Porque todo Instagram... Gila Bijuterias... Porque toda... Todo... 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 Tem a rir... É assim... Olha, minha gente... Eu não explico direito... Vou explicar agora pra vocês... Não ria... Eu vou falar certinho... É assim... É assim... Arroba de... Gila Underline Bijuterias... Tchau... Underline? Underline... Tem underline, minha filha... A gente já segue... Underline é... Aquele tracinho que tem... Ai... Não é underline... É pontinho... Não... Sabe aquela vírgula... Que tem lá um traço... Então... Tô tentando levantar sua irmã... Ai, gente... Quer saber? Eu vou voltar pro castelo de Greenchopia... Até vocês caírem... Então... Calma... Então... Mas ela é minha irmã mais velha... Pra sua informação... É tudinho... E daí? E daí? E daí? E daí? E daí? E daí? Por quê? Porque ela manda em mim... E da minha irmã mais nova... Então... É isso aí... Velha... Ah, não tem notícia mais nenhuma... Só soube desse babado na crequinha... Então, gente... Continuando... Vamos... Então... Continuando... Alguma... Gente... 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 Por favor... Por favor... É notícia séria... Notícia séria... O que é? As meninas precisam voltar... Gente... Vamos logo... Vamos logo... E aí?